Vai Vai Homem Ingrato Tu só quer me ver sofrer Pode Seguir sua estrada Pode fazer O que quiser Não vou viver Homes nada Me arrastando aos seus pés Pode ser que sou estrada Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhada Me arrastando aos seus pés Vai, se quer ir embora Eu não peço pra ficar Vai, pode ser tarde Quando tu quiser voltar Sei, vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Vai, homem ingrato Tu só quer me ver sofrer Pode ser que sou estrada Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhada Me arrastando aos seus pés Pode ser que sou estrada Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhada Me arrastando aos seus pés Você só quer acabar Música Se inscreva no canal Eu hoje vou virar a noite afora Te procurar até o raiar do dia Você foi como chuva temporal O sol que briga sempre em minha vida De bar em bar eu busco teu sorriso Vou chorar feito menino Se eu não encontrar você Eu juro não mereço esse castigo Seu coração ainda é meu abrigo É minha porta de saída Sabe por quê? É feito um rio que procura o mar Meus olhos chorando tentando encontrar A felicidade, mas só a saudade Vejo em seu lugar Eu já não suporto viver de paixão Vem tomar meu corpo, meu coração Precisa te ver, ficar sem você Não tem jeito não De bar em bar eu busco teu sorriso Vou chorar feito menino Se eu não encontrar você Eu juro não mereço esse castigo Seu coração ainda é meu abrigo É minha porta de saída Sabe por quê? É feito um rio que procura o mar Meus olhos chorando tentando encontrar A felicidade, mas só a saudade Vejo em seu lugar Eu já não suporto viver de paixão Vem tomar meu corpo, meu coração Precisa te ver, ficar sem você Não tem jeito não Precisa te ver, ficar sem você Não tem jeito não Estou bebendo pra esquecer Aquele ingrato Que foi embora E nunca mais voltou Estou sofrendo Essa triste stolidão Meu coração já não suporta Tanta dor Gastão, amigo, por favor Traga mais uma Não se preocupe Que a conta eu vou pagar Traga cigarro Troca o disco e sirva a mesa Em minha casa Não sei quando eu vou voltar Ele levou O que eu mais queria O que resta pra mim É a solidão E uma casa vazia Ele levou O que eu mais queria O que resta pra mim É a solidão E uma casa vazia Estou bebendo pra esquecer Aquele ingrato Que foi embora Que foi embora E nunca mais voltou Estou sofrendo Essa triste stolidão Meu coração já não suporta Tanta dor Gastão, amigo, por favor Traga mais uma Não se preocupe Não se preocupe Que a conta eu vou pagar Traga cigarro Troca o disco e sirva a mesa Em minha casa Não sei quando eu vou voltar Ele levou O que eu mais queria O que resta pra mim É a solidão E uma casa vazia Ele levou O que eu mais queria O que resta pra mim É a solidão E uma casa vazia E uma casa vazia Eu não vou correr atrás De alguém que não me quer Pode seguir o teu caminho Pra onde você quiser Eu não vou chorar à toa Feito uma louca Por aí Vou encontrar essa pessoa Que queira gostar de mim Vai Vou ficar aqui sozinha Vou tentar te esquecer Outro alguém na minha vida Sei que vai aparecer A estrada é comprida O mundo vai te ensinar Vai Te desejo muita sorte Por onde você for Quero que seja feliz Quero que encontre um novo amor Pra depois arrependido Pra depois arrependido Você não querer voltar Eu não vou correr atrás De alguém que não me quer De alguém que não me quer Pode seguir o teu caminho Pra onde você quiser Eu não vou chorar à toa Feito uma louca Vai Vai Te desejo muita sorte Por onde você for Quero que seja feliz Quero que encontre um novo amor Pra depois arrependido Você não querer voltar Por onde você for Quem eu amo está tão distante Talvez ele nem pense em mim Por isso é que eu estou sofrendo Perdido e chorando assim Não sei se ele está sozinho Ou se já tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem As lágrimas banham meu rosto Num brando de saudade e dor Meu Deus, se eu soubesse ao menos Notícias do meu grande amor Não sei se ele está sozinho Ou se já tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Quiseres que ele soubesse Da mágoa tristeza e paixão Quem está morando agora Dentro do meu coração Não sei se ele está sozinho Ou se já tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Não sei se ele está sozinho Ou se eu estou morrendo Entre o outro e você, eu prefiro o outro Você só me fez sofrer, agindo como louco Enquanto você me xinga e me deixa sozinha O outro me deseja, me abraça e me beija E me faz carinho Fica aí com suas brigas, eu vou ficar com ele Amanhã mesmo eu estarei ao lado dele Uma palavra de carinho, você não sabe dar O nosso amor foi um fracasso Eu vou ficar nos braços e quem sabe amar O nosso amor foi um fracasso Eu vou ficar nos braços e quem sabe amar Entre o outro e você, eu prefiro o outro Você só me fez sofrer, agindo como louco Enquanto você me xinga e me deixa sozinha O outro me deseja, me abraça e me beija E me faz carinho Fica aí com suas brigas, eu vou ficar com ele Amanhã mesmo eu estarei ao lado dele Uma palavra de carinho, você não sabe dar O nosso amor foi um fracasso Eu vou ficar nos braços e quem sabe amar O nosso amor foi um fracasso Eu vou ficar nos braços e quem sabe amar O nosso amor foi um fracasso Amiga, sente aqui, agora eu vou te contar A história da minha vida aqui na mesa desse bar Graçando esse mais um, hoje eu pego pra valer Amiga, escute agora o que eu vou te dizer Ele disse que me amava, sempre foi uma mentira Me traia, me enganava, só vivia iludida Dei minha vida, dei minha casa Dei até o meu dinheiro Ele gastava com as outras, dia em noite no ponteiro Amiga, não entendo, você tem o seu valor Dá um pé na bunda dele, você muito suportou Eu já vivi o que você está vivendo agora Mas eu já aprendi, a vida é uma escola É hoje que eu bebo pra valer É hoje que eu bebo pra esquecer Afinal de contas pra mim foi uma lição A rainha da sofrência pra tocar seu coração É hoje que eu bebo pra valer É hoje que eu bebo pra esquecer Afinal de contas pra mim foi uma lição A rainha da sofrência pra tocar seu coração Amiga, escute aqui, agora eu vou te contar A história da minha vida aqui na mesa desse bar É a som desse mais um, hoje eu bebo pra valer Amiga, escute agora o que eu vou te dizer Ele disse que me amava, sempre foi uma mentira Me traia, me enganava, só vivia iludida Dei minha vida, dei minha casa Dei até o meu dinheiro Ele gastava com as outras, dia em noite no ponteiro Amiga, não entendo, você tem o seu valor Dá um pé na bunda dele, você muito suportou Eu já vivi o que você está vivendo agora Mas eu já aprendi, a vida é uma escola É hoje que eu bebo pra valer É hoje que eu bebo pra esquecer Afinal de contas pra mim foi uma lição A rainha da sofrência pra tocar seu coração É hoje que eu bebo pra valer É hoje que eu bebo pra esquecer Afinal de contas pra mim foi uma lição A rainha da sofrência pra tocar seu coração Eu já aprendi, eu já aprendi, eu já aprendi Eu já aprendi, eu já aprendi, eu já aprendi, eu já aprendi O outro é você Que vai tirar o meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei meu juramento Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Mas só com ilusão Eu lembro que um dia encontrei Alguém que me entreguei De todo coração Não vou dizer que eu seja tão fiel Mas o meu papel De mulher eu sempre fiz Os nossos erros Os nossos erros não dá pra apagar Mas há de quem errar Não viverá feliz O outro é você Que vai tirar o meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei meu juramento Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Para não me apaixonar Mas o meu sofrimento De mulher eu sempre fiz Os nossos erros Os nossos erros não dá pra apagar Mas há de quem errar Mas há de quem errar Não viverá feliz O outro é você Que vai tirar o meu sofrimento Que vai tirar o meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei Pois já quebrei meu juramento Pois já quebrei meu juramento Pois já quebrei meu juramento O outro é você Que vai tirar o meu sofrimento Que vai tirar o meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei meu juramento Pois já quebrei meu juramento Pois já quebrei meu juramento Que covardia cê fez comigo Eu respeitando, você traindo Não consigo entender Confiava em você Como é que eu fui me enganar Naquele amor, acreditar Sua falsidade é sem igual Mal caráter, desleal Me diz se ela faz amor melhor que eu Ou se com ela foi apenas aventura Não acredito que você já me esqueceu Eu tô com raiva, eu vou beber Eu fui traída por você E o pior de tudo é que eu te amo Eu tô com raiva, eu vou beber Eu fui traída por você E o pior de tudo é que eu te quero Me diz se ela faz amor melhor que eu Ou se com ela foi apenas aventura Não acredito que você já me esqueceu Eu tô com raiva, eu vou beber Eu fui traída por você E o pior de tudo é que eu te amo Eu tô com raiva, eu vou beber Eu fui traída por você Eu fui traída por você E o pior de tudo é que eu te quero Eu tô com raiva, eu tô com raiva Eu tô com raiva, eu vou beber Eu fui traída por você E o pior de tudo é que eu te quero Te quero Eu te quero Te quero Era um gostosão e olha no que deu Pegava todo mundo até que me perdeu Agora vai provando o teu próprio veneno E aí Perdi as contas De quantas vezes eu chorei De quantas noites não dormi E você não estava nem aí Não ligava Nem voltava Não dava satisfação Só pisava, pisava, pisava No meu coração Tá rodado, abandonado Morto de pego, apaixonado Ouvindo o perdão outra vez De novo querendo o meu beijo Tá rodado, abandonado Morto de pego, apaixonado Ouvindo o perdão outra vez De novo querendo o meu beijo Agora você vai aprender a dar valor Vai saber quanto vale um verdadeiro amor Fica aí Fica aí sofrendo Fica aí sofrendo Fica aí chorando Fica aí chorando E vai implorando pra voltar pra mim Tá rodado, abandonado Morto de pego, apaixonado Morto de pego, apaixonado Ouvindo o perdão outra vez De novo querendo o meu beijo Tá rodado, abandonado Morto de pego, apaixonado Ouvindo o perdão outra vez De novo querendo o meu beijo De novo querendo o meu beijo Já são duas horas da manhã No meu celular já está marcando O meu pensamento vai em ti E eu pela rua aqui perambulando Já te mandei mensagem do meu celular Você visualiza, olha e me responde Onde será que você anda agora? Preciso de um calmante ou vou enlouquecer Eu vou tentar me libertar Nem que seja na mesa de um bar Ou em um boteco pra me distrair Mas não vou deixar você me destruir Troquei a rede social pela mesa de um bar Casquei meus sentimentos, não vou mais chorar Porque decepção não mata mais em cima A beber a sofrerá e a voltar por cima Nem que eu deite minha cabeça de tanta cerveja Nem que eu pare de beber só na próxima sexta Lembrar que nosso plano era ficarmos bem Mesmo que eu chore e lhe tô sofrendo também Já te mandei mensagem do meu celular Você visualiza, olha e me responde Onde será que você anda agora? Preciso de um calmante ou vou enlouquecer Eu vou tentar me libertar Nem que seja na mesa de um bar Ou em um boteco pra me distrair Mas não vou deixar você me destruir Troquei a rede social pela mesa de um bar Rasquei meus sentimentos, não vou mais chorar Porque decepção não mata mais em cima A beber a sofrerá e a voltar por cima Nem que eu deite minha cabeça de tanta cerveja Nem que eu pare de beber só na próxima sexta Lembrar que nosso plano era ficarmos bem Mesmo que eu chore e lhe tô sofrendo também Também Lembrar que eu chore e lhe tô sofrendo também Vem, eu estou te esperando Vem, vem correndo para os braços meus A vida é triste demais longe de você Vem, vem, vem correndo para os braços meus Vem, eu não vivo sem os meus dos seus Nessa cama vazia Meu corpo queimar de prazer Delirando de amor A sua noite pensando em você Nessa cama vazia Meu corpo queimar de prazer Delirando de amor A sua noite pensando em você Vem, eu estou te esperando Vem, vem correndo para os braços meus Vem, 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 vem A vida é triste demais longe de você A vida é triste demais longe de você A vida é triste demais longe de você A cada momento os meus pensamentos só da você A cada momento os meus pensamentos só da você Vem, vem correndo para os braços meus Vem, 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 vem correndo para os braços meus Vem, vem, vem correndo para os braços meus Noite pensando em você